Ola em meu coração, olha minha alma, verás que em mim ficou A dor de uma louva, na primavera, além dos céus a ti Para liberar, eu não consigo te sentir Diz a minha alma, diz o Senhor, fale pra Deus a minha dor Estou de joelho, do escraveno, do seu céu Se eu falasse como o coração Eu falaria da poesia, da dor Ola em meu coração, diz o que eu fiz em mim Meu Deus, então, anda de novo Meu Deus, diz, diz a minha alma, diz o Senhor Fale pra Deus a minha dor Estou de joelho, do escraveno, do seu céu Amém